E fala aí galera, beleza, beleza? O Wale aqui na área, tarefinha aqui, narrativas, beleza? Que liberou, fuja da tempestade em um veículo, tá rapaziada? Bom, eu vou pegar aqui galera, um veículo qualquer, tá? Eu estou aqui ó, nessa região aqui, beleza? Então, ou você pode cair aqui, onde eu estou, que tem bastante veículo aqui, beleza? Nesse estacionamento aqui ó, próximo desse local, beleza? Ou você pode pegar qualquer outro veículo aí da sua preferência, ok? Agora você vai entrar aqui ó, no veículo, e você vai galera, faz o seguinte Você vai localizar onde a tempestade está mais próxima aqui de você No meu caso, está aqui para cima, então eu vou para lá e vou fugir dela, beleza? Então ó, vamos ir para lá ó, para cima da tempestade, tá? Basicamente galera, você tem que pegar um veículo e você tem que fugir de fato da tempestade Porém nesse caso, como ela está distante, eu vou para cima dela, beleza? Para assim a gente fazer a missão fugindo, tá? Então você tem que ter em mente que tem que ter um veículo E também tem que ter em mente que você tem que aguardar a tempestade, tá? Você tem que aguardar ela aparecer para você fugir dela, beleza? Só vai concluir assim mesmo Então vamos lá Bom, lembrando sempre galera, que se esse vídeo te ajudar, mano Você também pode me ajudar deixando likes, se inscrevendo, compartilhando E usando o meu código de apoiador, que é o ALI-Gameplay, beleza? O meu código está fixado no chat ou na descrição do vídeo, beleza? Eu furei o pneu aqui? Não, não Beleza, o carro estava difícil de guiar, mas vamos lá Ah, uma dica galera, eu estou fazendo isso aqui na tempestade 2, tá? Então tem em mente que na primeira tempestade basicamente você não vai conseguir fazer Até porque não tem tempestade na primeira, tá? Então a partir da segunda que vai ter tempestade, aí sim você consegue, beleza? Então é o tempo de você cair no mapa, se lutear, pegar um carro e por aí vai, beleza? Então vamos lá, ó Aqui rapaz, ela já está a tempestade Se eu descer lá para baixo, deixa eu ver como é que está ali o caminhão lá embaixo ali Porque eu tenho que ter ponto de fuga, tá galera? Aqui ó, vamos lá Tem ponto de fuga ali Eu estou entrando aqui ó, na tempestade agora Beleza? E agora eu vou ter que esperar ela sair Para mim ter fuga dela, tá? Assim ó, beleza? Nem precisou eu esperar ela sair Basta você entrar e fazer que nem eu fiz, beleza? É bem simples, guy, beleza? Bom, então é isso, espero que você tenha ajudado Fortalece aí, tamo junto, aquele abraço Falou, valeu, até a próxima Tchau! Fuuu!